Oi pessoal, tudo bem? Bom, eu estou aqui já à noite, como vocês podem perceber porque eu gravei esse vídeo hoje à tarde e percebi que não fiz introdução Péssima blogueira Mas estamos aqui, gente, pra fazer a introdução depois que é o que? Vou fazer hoje, fiz pra vocês uma hidratação nesse cabelo Maravilhosa Eu apelidei ela carinhosamente de hidronutrição porque é isso, gente, é uma mistura de hidratação com nutrição Ficou maravilhoso, eu amei e tudo com produtinho caseiro, receitinha caseira com coisas que todo mundo tem em casa Eu acho que vocês vão gostar muito Então se prepara aí para a receitinha, que é bem fácil Acredito que você tenha tudo na sua casa e pode fazer nesse fim de semana, tá bom? E se você gosta de vídeos de tratamento de cabelo como eu fazia antigamente, vou voltar a fazer mais agora Deixa seu joinha, se inscreve no canal e ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo E desculpa, tá balançando aqui que eu tô segurando a câmera um pouco pesada, tá? Vamos logo pra esse vídeo, que eu já esqueci de fazer a introdução que eu tô fazendo agora Então, antes de tarde do que nunca, vamos lá ver o vídeo Bom, gente, vamos começar então com a máscara Eu tô usando essa de maracujá e óleo de patauá da Scala Usei duas colheres dela Usei depois Bepantol líquido Pode ser de qualquer marca, tá? Eu usei uma colherinha, não muito cheia E depois eu usei óleo de castanhas da Maria Natureza da Salon Line É importante que você use algum óleo vegetal 100% natural, pode ser qualquer um Óleo de coco, azeite, tá? Esse é bem legal e é bem baratinho Uma colher Mel, também é importante você usar de boa qualidade Eu usei uma colher, mas não muito cheia Vocês estão vendo aí, ó, só o fundinho mesmo Porque eu fiquei com medo de ficar muito grudado Porque o meu cabelo é muito fininho E vou misturar bem, tá? Mistura muito bem por causa principalmente do mel Que ele é mais grossinho Pra ele incorporar bem nos outros ingredientes Fica com a consistência mais líquida mesmo, viu? Então, normal e por isso que rende tanto, tá? Bom, pra lavar meu cabelo Eu usei o shampoo Brilho Extremo da Pantene Uma vez E depois eu usei o da linha da Scala Na segunda vez Porque o meu cabelo tava bem sujo, tá? Agora eu dividi meu cabelo em dois Pego um pouquinho do produto E vou espalhar dos dois lados Pra poder já dar uma emoliência E meu cabelo já derreteu na hora, gente Na hora, foi maravilhoso Já ficou ótimo Já é aquele tipo de creme Que já derrete o cabelo na hora que você passa Peguei mais um pouco E agora vou passar com um pouquinho mais de cuidado Um pouquinho de cada mecha Separando, fazendo massagem É importante enluvar Separar mechas E enluvar bastante Pra esse produto esquentar E penetrar, tá bom? Em cada fiozinho Faça isso dos dois lados Depois disso, pentear Se o seu cabelo estiver sensível Você acabou de fazer mecha Alguma coisa assim Não penteia, tá? Só enluva bem E faz esse processo De que é colocar na sacolinha E depois na toca E deixar mais ou menos Vinte a trinta minutos Depois dos vinte Trinta minutos Eu enxaguei E passei como condicionador O Violeta da Biocali Porque deixou meu cabelo Um pouquinho amarelado E pra pentear Eu usei o Levin Da Ace O BB Liquid Espalhei bem no meu cabelo E depois usei O Cicatri Renove Porque ele tem proteção térmica E eu ia secar meu cabelo Com um secador Eu passo só nas pontas Da orelha pra baixo Mais ou menos E o que resta na mão Eu passo no resto do cabelo Porque afinal de contas O cabelo todo Precisa de proteção térmica Penteio bem O meu cabelo Nessa hora Já estava derretido Super, super, super macio Muito fácil de pentear Maravilhoso E aí eu sequei ele Todinho com secador Sem fazer escova Eu só sequei Bom pessoal Sequei meu cabelo Vou passar um olhinho Esse aqui é o Moroccan Oil Light Eu achei nas minhas coisas Gente E eu amo esse óleo Eu ponho só Um pouquinho Na palma da minha mão Que por mais que ele seja o light É óleo Né gente Pode pesar E passo nas pontinhas Pra selar as pontinhas E dar brilho E etc E tal Depois do secador É sempre bom Eu só sequei Não mudelei as pontas E as pontas Estão lindas O que eu posso dizer Dessa hidratação Como eu falei pra vocês Foi a primeira vez Que eu fiz aqui Junto com vocês O que eu mais amei Dessa hidratação Meu cabelo está encorpado Gente Juro O meu cabelo é fino Eu tenho pouquíssimo 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 cabelo E eu pego ele E eu sinto Mais cabelo Ele mais volumoso Mais gordinho Fora o brilho Que está incrível O brilho está incrível A maciez Está assim Deslumbrante E ele está muito Muito assim Tipo você pega ele Desmaia na mão Tanto molhado Como eu falei pra vocês Na hora que eu fui enxaguar Como agora seco Só elogios Para essa Nutri Hidratação Ou essa hidronutrição Como vocês quiserem chamar Porque é uma mistura De hidratação Porque a gente usa O Bepantol E de nutrição Porque a gente usa O óleo A máscara de base Você pode usar Qualquer uma Só não é Eu acho que não é muito legal Usar uma Máscara de reconstrução Cheia de queratina Se o seu cabelo Não estiver precisando Se estiver precisando Vai ser bem legal Mas se não Usa uma máscara Mais de nutrição De hidratação Para fazer Esse tratamento Podem fazer Que vocês vão amar 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 O cabelo Fica maravilhoso Estou apaixonada Incrível Então se você gostou Desse vídeo Se você gosta De vídeos de produtos De cabelo De dicas de cabelo De hidratação Deixa seu joinha Nesse vídeo Se inscreve no canal E ativa o sininho Para você receber As notificações Quando tiver vídeo novo Aqui Tá bom Um beijo para vocês E obrigada por ter assistido Tchau